E aí pessoal, beleza? Hoje quero mostrar aí pra vocês um tipo de obra que nós estamos fazendo aqui. Mas, você sabe qual que é a diferença da obra convencional para a obra concreto armado? Vou mostrar pra vocês uma das obras aqui que nós estamos fazendo, a obra com concreto armado. Beleza? Vem comigo! O Strunet, o melhor da construção para você! Então pessoal, como eu falei pra vocês, ó, estamos montando aqui essas caixarias aqui pra fazer o concreto armado. O concreto que nós vamos usar aqui é o concreto FCK25. É um excelente concreto. Se vocês observarem aqui, ó, caixaria totalmente vazia, sapatas totalmente vazia, ó, as brocas, A caixaria vazia, nós vamos fazer um só concreto, ó, se você observar, tá tudo vazio, ó, esperando o concreto. Esse tipo de obra, que é o concreto armado conhecido, né, que é um só concreto, fica muito bom. Por quê? Você não tem emenda no concreto. Sua casa tem mais resistência, visto que nós moramos aqui em uma região em que o solo é meio estável. Dessa forma aqui, quando você faz o concreto, um só concreto, você não tem problema com trincas e aqui pra nós, né? Emenda no concreto fica muito feio. Se você observar aqui, ó, nós temos aqui, ó, toda a fundação, ó, tá esperando o concreto aqui, ó. Estamos fazendo o reforço desse sobrado aqui, ó. Ele foi começado com uma obra com alvenaria convencional, não ficou muito legal, então houve a necessidade de, como tem já vídeo aí no canal, houve a necessidade de fazer a remoção da laje, fazer uma nova laje e fazer um reforço. Decidimos fazer esse reforço com o concreto armado pra dar mais resistência, visto que nós vamos dar prosseguimento na obra aí em cima com o concreto, é, com bloco de cimento. Esse bloco, como ele é mais pesado e o cliente decidiu colocar a laje H12, porque ele pretende colocar carro em cima da, da laje. Então há necessidade de fazer um reforço e usarmos a laje H12, continuando com o concreto FCK 25. Beleza, pessoal? Essa aqui você pode observar, já tá tudo fechado. Pretendemos encher e já tá agendado o concreto pra sexta-feira. Aí nós vamos colocar vídeo aí, durante o processo de enchimento dessa fundação Viga e Laje, tudo junto. E isso vai ficar muito bom, tá bom? Se você vai construir, ou reformar, quer sua obra ou telhado, entre em contato aí conosco. Nós da ConstruNet temos prazer em te atender, beleza? Nosso canal tá aparecendo aí, ó. Você acessa, deixa aí o seu contato que nós vamos entrar em contato com você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e curtir os nossos vídeos, tá bom? Fica com Deus e tudo de bom! Fica com Deus e tudo de bom!